Que é filho de Jaraguá também, nascido e criado junto aqui, né, Zé? Que possa nos ajudar... Não, 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 o Jalim é Jaraguá, esse documento, porque no distrito de Goianiena, que era Jaraguá. Que possa nos ajudar nessa nova empreitada, a Câmara está à disposição. Eu sei que, começo do governo, uma pessoa nova, dedicada igual ao Tão Zilomar, você sabe que é difícil, e que a sua experiência vai nos ajudar muito nisso aí. Nos puxam de orelha, igual o Zil já falou, ó, cuidado, logo na entrada, vamos ajudando, porque o governo é difícil. Que o senhor possa, eu já com carinho, até tem o nosso vereador Oceão, lá da Artulândia, que tem algumas demandas importantíssimas dentro da Artulândia, sabendo que o distrito de Artulândia tem um acesso muito grande à nossa querida Goianesa também. É que depois ele vai conversar com o senhor para passar esses dados, que possa nos ajudar. Eu sei que vai nos ajudar. Do jeito que o prefeito falou que o senhor foi um descentivador da campanha dele, também agora vai ser na administração. O Lec Jardim é um legado grande de senhor. Obrigado. Obrigado.